Celular, computador, internet já são tão importantes na nossa rotina que é impossível imaginar a vida sem tudo isso. Para mim hoje pensando é muito difícil, até por conta dos estudos, o trabalho depende totalmente do note. O dia a dia fica mais fácil e rápido, com tanta tecnologia disponível, mas nos bastidores tem muitos desafios pela frente. Gente trabalhando duro para trazer novidades, criar soluções para esse mundo virtual. Na verdade hoje é uma obrigação você inovar. Se você não inovar, você vai ser canibalizado por uma pequena startup, então a inovação hoje é uma obrigação. Tecnologia e inovação foi o tema do CIO Perspectives que aconteceu em Campinas. Um encontro entre empresas da região e do Brasil. A HLabs, que desenvolve projetos digitais para grandes marcas, foi uma das patrocinadoras do evento. Os sócios Silvestre Mergulhão e Rafael Ozawa falaram do trabalho que é desenvolvido há sete anos e que já conquistou o mercado nacional e internacional. Bom, a gente já desenvolveu grandes portais na área de esporte, por exemplo, nós já desenvolvemos grandes softwares comerciais para empresas de educação, a gente também já desenvolveu softwares de acompanhamento educacional para escolas. A HLabs, na verdade, é um parceiro das grandes empresas. A gente leva a transformação digital, a gente leva a inovação. Nós fomos um grupo de designers que tratam tanto UX quanto UI, sociais desenvolvedores. Então a gente consegue criar um produto junto com o nosso cliente, fazer a tomada de decisão, desenvolver esse produto, colocar no mercado e depois fazer a manutenção. Uma das responsáveis pela comunicação da HLabs, Clarissa Salvioli, explicou que até a relação com os colaboradores de uma empresa precisa ser diferente nos dias de hoje. A HLabs oferece uma série de possibilidades para facilitar e viabilizar essa transformação digital, para que a empresa consiga realmente sair do quadrado. Então a gente olha para a empresa, sente as dores da empresa. E quando a gente fala de grandes empresas, a gente está dizendo, a gente está falando com várias áreas. As dores de um jurídico não são iguais, as dores da linha de produção não são iguais, as dores do marketing. Então uma empresa como a HLabs, ela olha para cada uma dessas áreas. A gente tem serviços de assessment digital, a gente consegue ver o que precisa ser trabalhado em relação à inovação. Para a HLabs, um dos principais desafios é fazer com que as empresas percam o medo de mudanças e estejam realmente dispostas a inovar. Medo e ansiedade fazem parte e é preciso aprender a lidar com isso. A ansiedade parece ser algo ruim. Na verdade, a ansiedade te tira da inércia. Então, assim, use a ansiedade para o bem. Se estiver te movimentando, ela é boa. Quando ela te controla e te deixa com medo, ela é ruim e já está na hora de equilibrar. Quando você trata a inovação como uma coisa que é apartada, você sente essa ansiedade. Mas quando isso começa a fazer parte do processo, se torna tão natural que você não sente mais que está inovando aquilo ali, faz parte do processo. A zona de conforto é uma proteção. Então, se você já está operando com milhões de faturamento, você já tem toda uma estrutura, todo um pessoal, é mais cômodo você continuar fazendo o que você já vem fazendo há tanto tempo. E isso é, na verdade, um ponto fraco. Como nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, uma pequena startup pode fazer o que você faz mais barato, mais rápido, melhor e te engolir no futuro. Para a surpresa de muitos executivos, uma das palestras foi sobre meditação. Na verdade, a meditação está aí há muito tempo, mas a novidade é que a neurociência se apropriou disso. E se constatou que, de fato, essas práticas de focalização de atenção, porque a meditação, existem vertentes de meditação em que você focaliza a atenção em alguma coisa. Na verdade, a meditação genericamente é isso, mas no caso mindfulness, você focaliza a atenção no que está acontecendo aqui, agora, na sua experiência. Mesmo de terno, gravata, roupa social, é possível pôr em prática as técnicas milenares de concentração e respiração, que ajudam muito a manter o foco e despertam a criatividade. Servem para limpar a mente. Nós estamos lidando com uma carga de informação muito grande. Nunca o cérebro humano precisou lidar com tanta informação, com estímulos. Então, a nossa mente está sempre cheia de coisas. E a gente precisa focar. Existe o desafio de como é que eu faço com tanta coisa na cabeça? Preciso focar, preciso me concentrar, eu preciso ter prioridades. Então, a prática de mindfulness nos ajuda a estabelecer a prioridade, nos ajuda a focar naquilo que realmente é importante. E isso é fundamental para qualquer pessoa. Na era que nós estamos vivendo, de tecnologias sociais, onde as pessoas estão cada vez mais conectadas, inovar também é na forma de nos relacionarmos com os outros e com nós mesmos. Então, quando ela começou a palestra dela falando sobre reflexão, meditação e estratégias para você se autoliderar, eu achei muito legal. Também foi uma inovação incrível para que você consiga ser mais concentrado, focado e atingir os seus objetivos. A segurança na internet também foi tema de discussão. Não existe 100% de proteção na internet. É uma ilusão achar que você está 100% protegido, porque a tecnologia evolui e, junto com ela, as pessoas de bem e as pessoas de mal também. O evento também trouxe iniciativas que fazem a diferença nas redes sociais. Você já parou para pensar que projetos criados no Facebook podem mudar a vida de muita gente? A onda de empreendedorismo tem acompanhado essas novas pessoas que aderem às redes sociais. E o que a gente consegue perceber é que, muitas vezes, uma página dentro do Facebook ou do Instagram nasce antes do CNPJ. Então, a gente tem sido incubadoras de muitos negócios hoje. O que a gente consegue ver é que, hoje, as barreiras para você começar a empreender estão muito menores com o auxílio da tecnologia. Hoje, por meio de um celular, você consegue se aproximar do seu cliente de uma forma muito expressiva. Dicas que valem para empresas, para os especialistas e para todos nós. A inovação, hoje, é obrigatória. Não tem mais como a empresa esperar a oportunidade de inovação porque o mercado muda muito rápido. Tecnologia, smartphone, internet das coisas. A velocidade da internet é muito rápida para você ficar esperando o momento certo de inovar. Tem tudo a ver com a relação entre as pessoas. O Uber não construiu o Uber sem entrar num táxi. Precisou ter todo um sistema de recomendação ali para que ele conseguisse, efetivamente, fazer um bom atendimento, mesmo que seja em grande escala.